Mano Loche que é foda, caralho, tá? Sério é loche, sério é loche Vai, toca a basura pra ela já vai, caralho, porra Foda aquele bagulho bolado, aquele bagulho bolado Vai, cara, vai, cara, vai, cara Mano Loche Mano Loche Boa, ningu'zzambofosa, na piroca, na tocha Você sentado, tu força Você quicando, tu força Você vai quicard de frente Você vai sentar de costas Você sentado, tu força Tu quicando, tua força Tu senta, tu força Setan, no voce, roça Você sentando tu fossa, você quicando tu fossa VTT só vai descendo o pneu, olhando a via, hoje eu vou te falar Bota na boca e começa a chupar, passa na cara pra se lambuzar Bota na boca e começa a chupar, passa na cara pra se lambuzar Vim caçar curtindo, vem a piroca sem parar Vim caçar curtindo, vem a piroca sem parar Bota na relaxa Bota na recognizadora Tundum Boaantica e são vovosas na piroca na torça Você senta no tu força, você quica no tu força Você vai quicar de frente, você vai sentar de costas Você senta no tu força, tu quica no tu força Tu senta no tu força, senta no você roça Você senta no tu força, você quica no tu força VTT só vai descendo o pneu, olhando o vi hoje eu vou te falar Bota na boca e começa a chupar, passa na cara pra se lambuzar Vim caçar, curtindo, ver a piroca sem parar